Como é que foi? Aqui está ela. A minha denta está morrendo. Ela está morrendo. Ela está morrendo. A minha denta, meu Deus. É uma criancinha atingida, depois dispara de arma de fogo. Olha a correria, olha o desespero. Olha o desespero na morra, rapaz. Olha o desespero da avó, rezando neste momento. Olha o desespero da avó, rezando neste momento. Olha o desespero da avó, rezando neste momento. Dia que o shopping parou só pra ver meu marido tirando o urso na primeira tentativa, e ele todo felizão. Agora pegue. Eu não acredito não. É muito cagado mesmo. Olha o negócio que chove. Não, agora tem que sair. Deixa eu tirar pra tu aí.